Jesus ora ao Pai No contexto dessa passagem do Evangelho de João, capítulo 17, versículos de 11 a 19, Jesus está prestes a ser entregue às autoridades para ser crucificado. Antes de enfrentar sua paixão e morte, ele ergue os olhos para o céu e dirige uma oração ao Pai. Essa oração é profunda e cheia de significados, refletindo não apenas a comunhão entre Jesus e o Pai, mas também a relação íntima que ele deseja estabelecer com seus discípulos. No primeiro parágrafo, Jesus se dirige ao Pai como Pai Santo, demonstrando sua relação filial e a santidade de Deus. Ele pede ao Pai que guarde os discípulos em seu nome, o nome que lhe foi dado, indicando a importância da proteção divina e da comunhão entre os seguidores de Jesus e Deus. No segundo parágrafo, Jesus relembra o tempo em que esteve com os discípulos, guardando-os no nome do Pai. Ele destaca que nenhum deles se perdeu, exceto o Filho da Perdição, uma referência a Judas Iscariotes, cuja traição estava prestes a se cumprir conforme as Escrituras. No terceiro parágrafo, Jesus fala sobre sua iminente partida para junto do Pai, deixando suas palavras de conforto e instrução para os discípulos. Ele expressa o desejo de que eles tenham sua alegria plenamente realizada, mesmo em sua ausência física. No quarto parágrafo, Jesus menciona que deu aos discípulos a palavra do Pai, mas o mundo os rejeitou porque eles não são do mundo, assim como ele não é do mundo. Isso destaca a distinção entre os valores e princípios do reino de Deus e os do mundo, e a inevitável oposição que os seguidores de Jesus enfrentarão. No quinto parágrafo, Jesus pede ao Pai que não tire os discípulos do mundo, mas os guarde do maligno. Ele reconhece que, embora eles estejam no mundo, não são do mundo, reforçando a separação entre a mentalidade e os objetivos terrenos e os do reino de Deus. No sexto parágrafo, Jesus pede ao Pai que consagre os discípulos na verdade, declarando que a palavra do Pai é verdade. Isso ressalta a importância da verdade divina como fundamento para a vida dos seguidores de Jesus e a necessidade de serem consagrados para cumprirem sua missão no mundo. No sétimo parágrafo, Jesus se consagra por seus discípulos, para que também sejam consagrados na verdade. Ele reconhece que, assim como foi enviado ao mundo pelo Pai, também enviou seus discípulos ao mundo, destacando a continuidade da missão divina através da comunidade dos crentes. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra E aí, povo de Deus, gostaram da reflexão de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. Beijos da Tia Alessandra. Tia Alessandra